E bagotas preparadas, mas se deram aí abusada Toma, metrilo Olha essa menina abusada, olha palma e põe o papel Pede que eu venci do banheiro, essa filha vira E bagotas preparadas, mas se deram aí E bagotas preparadas, olha palma e põe o papel E bagotas preparadas, olha palma e põe o papel Peguei a sua mão, põe o papel Uma filhinha da parada, ela se transformava Uma filhinha da parada, ela se transformava Você me ama e põe o papel Eu não fico foi assistada Eu não fico foi assistada Eu não fico foi assistada Ah!